O terceiro RGB dos Bombeiros Militares de Rolim de Moura esteve realizando o sonho de um garoto que tinha vontade de ser bombeiro militar. O comandante Nathanaelso vai falar um pouquinho mais desse sonho realizado. Era o sonho dele vir no quartel do bombeiro, andar no caminhão, na viatura. E ontem foi possível realizar esse sonho. Graças a Deus nós o trouxemos aqui no quartel, mostramos todos os nossos equipamentos, todas as salas, passeamos com ele no caminhão, também combateu um princípio de incêndio e fizemos aí o nosso serviço, mostramos para ele, né? E ele saiu muito contente, muito feliz, então nós estamos aqui para isso, para satisfazer e trabalhar em prol da comunidade. E logo após fomos levá-lo até a residência do mesmo e a família ficou muito feliz porque ele é um garoto especial, mas mesmo assim procura trabalhar, fazer os seus afazeres normais. E ele saiu muito feliz e nós também muito gratificados porque nós temos, não só ele, mas muitas crianças, muitos jovens e até senhores que dizem que o sonho era ser bombeiro um dia, mas não conseguiram. E assim conseguimos realizar o sonho dele e através dele o sonho de muitas pessoas que têm essa vontade de ser bombeiro por um dia. E nós conseguimos que ele fosse bombeiro por um dia. Eu já tinha um carinho grande por ele, por ver na situação que ele é, sempre trabalhando, sempre dedicado. E ontem ele demonstrando aqui a gente, para com a gente, um grande carinho. Então aquilo lá nos deixou muito feliz em saber que nós pudemos proporcionar a ele um dia diferente. Ele falou que aquele momento é inesquecível na vida dele, que ele não vai esquecer nunca e que ele gosta muito dessa corporação. Então a gente não tem muitas palavras para falar em relação a esse jovem, só desejar a ele muitas felicidades, muitos anos de vida e dizer que o corpo de bombeiro está sempre à disposição, sempre de portas abertas para atender a população. Então a gente não vai esquecer a ele, porque o corpo de bombeiro está sempre à disposição. Obrigado.